Oi, é bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Finalmente tô vindo aqui trazer os vídeos de compras bem acumuladas que eu tenho por aqui. Tô juntando o que eu tenho pra mostrar pra vocês, não foram comprasetas agora, tem coisa que já tem bastante tempo. E eu vou começar por este aqui que não foi compra, é um brinde da nossa querida O Boticário, aqueles brindes que eles dão. Dessa vez foi um mini batom, eu gostei muito, da linha de batom mate com ácido polibutâmico da linha Make B. E esse tom aqui é o tom Red Supreme. Olha só que coisa mais linda e primorosa. É naquela embalagem do ácido hialurônico também, tá vendo? Esse aqui é o meu do ácido hialurônico, que já não tem mas basicamente nada. Quando este vídeo for lá, inclusive, não vai ter nada. Mas olha só, muito fofo. Eu gostei demais. Red Supremo. De brinde, gente, eu também tenho aqui esse que eu vou mostrar pra vocês, que é um sabonete em barra. Ele é da marca Avantin. Lá no meu serviço, eles patrocinam algumas corridas e em um dos kits vinha os sabonetezinhos. Então, deixei aqui só pra mostrar pra vocês mesmo. Ganhei de uma querida, de uma amiga assim maravilhosa do serviço, da Raíssa, essa belezinha aqui, gente, que é um shampoo para cabelos caracolados, muito encaracolados, da Kerastase. O meu primeiro produto que eu vou testar da Kerastase. O cheiro, assim, é bem gostoso. A embalagem é muito fofa, isso ninguém pode negar. Tenho aqui dois produtinhos que eu comprei na farmácia. Comprei mais um mini do Rexona Clinical, esse aqui é o classic feminino mesmo. E eu paguei R$10,00 nele, R$9,99. E comprei também, aproveitando o Ampromo da farmácia, deixa eu olhar o preço bem certinho aqui, esta máscara de Dove, das novas máscaras de Dove, que saiu de R$50,00 por R$40,00, ou seja, R$10,00 de desconto. Essa daqui, eu escolhi a de hidratação, são as máscaras de 10 benefícios em um, eu escolhi as de hidratação. Estou abrindo agora pela primeira vez com vocês, o cheiro que vem da Cassius é maravilhoso. Olha que embalagem linda, eu amo a texturas reais de Dove, né? Essa daqui, tem quase a mesma textura dela, cheiro muito gostoso. A embalagem é linda, a gente não pode negar. Fica aí de dica, vou testar com toda certeza e contarei mais nos usadinhos da semana pra vocês. Tenho aqui de Natura um produtinho, eu fui lá, comprei presente hoje em dia das mães, e a única coisa que eu comprei pra mim foi esse aqui, que é o antitranspirante, na realidade é o desodorante antitranspirante, rolou um clareador, a clara. Eu comprei por indicação de uma lindona aqui, quando eu falei que eu precisava clarear minhas axilas. Eu paguei 23 reais nele, tá? Ainda não sei. Pelo menos não, porque eu estou gravando este vídeo. Comprei na lojinha de baratinhos aqui, do meu bairro, este é o sabonete líquido, que eu gosto de usar para as mãos, este é da marca Cris, e foi 5 reais. Este aqui é de alfazema, que eu gosto bastante. E por 6,99, comprei fio dental na farmácia, porque é necessário, né? Agora eu tenho vários produtinhos aqui, que foram lá da Super Gloss. Não sei se já foi lá o vídeo da linha Obsidian. Talvez, valha a gente deste vídeo, me perdoe a seguidora que não gosta que os produtos apareçam antes do vídeo. Mas a gente precisa aproveitar, né? E nem sempre tem produto suficiente para mostrar no vídeo de comprinhas, e às vezes eu já tenho outros vídeos de comprinhas também gravados. Eu estou o que? Corizando. Porque quem fala do que? O clima anda louco. Então, Miguel, obrigada. Eu já estou aqui. Mas eu comprei sim os produtos da linha Obsidian, gente, porque são maravilhosos. Não tinha como não comprar. E eu vou começar pela ordem que eu comprei. Vamos falar primeiro que eu esperava um pouco mais das embalagens. Eu vi que as embalagens eram um pouco mais pesadas. Vou começar com o pó, que claramente eu comprei o tom errado. O pó foi 22,90. E eu claramente comprei errado, porque ele é claramente claro. E não é tão barato, né? Olha só. Cheiroso, mas bem mais claro. Mas vamos ver se eu vou conseguir usar ele de algum jeito. Vocês verão. Esse aqui é o PC05. Nas imagens, parecia que ele era mais escuro. Mas não era. Eu sempre dando essas cagadinhas de tom. Daí comprei um iluminador e sombra cream. Tinha quatro disponíveis, mas eu comprei apenas um. Deixa eu encontrar aqui. É o Mystic Glam Iluminador e Sombra Cream. E eu peguei o que tende a ficar um pouco douradinho, que é o tom pure. Super alado, meio douradinho. Ele tem partículas, assim, lindíssimas. Quando eu falo que as embalagens me decepcionaram, eu falo que é do peso, tá, gente? Porque elas é plástico, assim, nem um cantinho pesado. Eu achei que elas eram mais pesadinhas. E eu não sei por que eu estou botando de volta na caixa. Daí temos o Supra Sumo, porque as paletas de Ruby Rose, dessas maiores, inspiradas nas paletas da Ruda, eu tenho todas até então. A que eu mais demorei foi a inspirada na Nude. Mas porque até uma época ela ficou esgotada, assim. E o pessoal estava comprando muito caro, mas ainda assim eu comprei. Olha só. Essa aqui é Obsidian. Ela tem tons mais frios. Mas ela é linda. Eu gostei muito desta combinação aqui de cores. E eu também gostei muito destes tons aqui. Tá? Esse tom aqui com certeza me ganha. Que é o marrom bem escuro. O Tungest. Acho que é assim que fala. Esse daqui também, que tem partículas de brilho de diversas cores. Então, vamos testar, né? Vamos testar. Se ainda não saiu o vídeo, vai sair. Esse daqui foi R$72,90. Se já tiver saído, vou deixar linkado aqui embaixo. Aí temos o Dude Blush. O Dude Blush, eu não aguentei, gente. É o Dude Blush Gemini. Eu comprei dois. Eu tô fazendo desapega. Não é pra comprar. Também é pra comprar. Mas também não é pra ficar comprando dois. Mas tinham muitos tons. Eu escolhi dois. Assim, os que eu gostei mais. Ele vem um blush cremoso e um blush cintilante. Esse aqui é o OG02, que é o Obsidian Gemini, né? 02, que é esse tonzinho aqui. Muito fofo. E peguei também o Obsidian Gemini no tom 05, que é o D-Day. E fiquei um pouquinho decepcionada. Tá vendo aqui? Que é dedado. Ainda não testei. Enquanto eu tô gravando nesse vídeo. Esse tom aqui parece ser lindo demais. Parece ser um tom mais bronzer. Mas esse tom aqui, que eu achei que serviria como um contorninho cremoso. Contarei mais pra vocês depois. Eu não tô falando os pretos, tô sim. Os dois foram R$28,90 e eu achei bem bom. Achei o pó muito caro. Os dois de blush. Achei maravilhoso os dois. Daí tenho o blush multifuncional baked. Peguei com um tom dele. Tinha dois tons, assim, que eu gostei muito. Mas eu peguei com um tonzinho só. Que foi o Pietá. O Pietá, Pietá. Acho que é o Pietá porque tem um acento. E olha que tom lindíssimo. Lindíssimo. Pra gente finalizar da linha Obsidian. Eu peguei só um produto de lado. Ele lançou uns bálsamos, mas eu preferi o Hydra Oil. Porque eu não gostei do biquinho dos bálsamos. Aí eu peguei o Hydra Oil Obsidian. Eu achei ele bem, assim, clean dark. E ele foi R$15,90. É o produto mais barato da linha. Vem aqui 1.2 ml. Seguindo, eu peguei um produto de Nina Ciclitz da comemoração de 30 anos. O que eu mais, assim, tive vontade de testar. A máscara de cílios. A embalagem é linda. Geralmente, a Adora não decepciona nas máscaras de cílios. Tem este aplicador. Eu gosto muito da primeira máscara de Nina. E espero gostar desta também. Ela custou R$59,99. O preço médio das máscaras. Queria o batom, mas achei muito caro R$100 no batom. Só porque vem com anelzinho R$100. Achei caro. Não que eu não tenha batons caros. Eu tenho batons caros. Mas, assim, não. Preferi a máscara. Até porque eu tinha outras coisas pra comprar. E comprei. Eu queria muito um corretivo da Mari Maria. Comprei. Pensei em comprar a base reformulada. Mas, por ora, me segurei. Foquei só no corretivo. O pozinho eu ainda tenho. Eu tenho uma base cavaleira. Porque eu amo. Porque é uma base que resiste bastante. Eu peguei o meu corretivo no tom MC08. E ele vai ficar ótimo pra iluminação. Mas, assim, na medida. E o corretivo foi R$49,90. Então, um preço aí, ok, pro mercado. E o meu último produto que eu comprei lá no Super Gloss. Foi esta máscara aqui, gente. Muito fofa. Da Vivay. Eu não consegui não comprar. Ela é a máscara para cílios. Tede. Eu nem abri. Mas, vou abrir ela aqui com vocês agora. Pra gente poder ver como que ela é. Ó. Ela é como se fosse um borrachadinho. Tem este aplicadorzinho. Cheirinho de máscara baratinha. E ela hoje foi o meu produto mais barato de compra. Foi R$14,90. As meninas da Super Gloss mandaram este... Produtinho aqui que eu já testei. Da Catarina e Rio. A Sinha mostra também que eu já recebi delas. Que é o Emoção Hidratante. É muito bom. Vai ser bom. Porque eu uso, né? Vocês sabem que eu uso tudo. E essas foram as linhas comprinhas de hoje. Como eu disse. Se ainda não saiu vídeo de Obsidian. Aguardem. Porque vai sair. Se já saiu. Estará linkada aqui na descrição desse vídeo. Os outros produtinhos. Eu irei testando ao longo do tempo. Vocês verão. Se você ficou comigo até aqui. Meu muito obrigada. Um super per mega big beijo. Fiquem com Deus. Eu amo muito, muito vocês. E tchau.